Fala comigo seus brabos! Fala com o pai, que o pai tá on e tô naquele pique. Os apresento a Lapa. Essa é a Lapa. Aqui é a terrinha das bonecas. Fala seus brabos! O pessoal perguntou. O que é boneca? Boneca é travesti. É uma forma, vamos dizer assim, carinhosa que o pessoal aqui do Rio gosta de ser chamado, né? Pelo menos é o que chegou na minha informação. Entendeu? E é isso aí seus brabos! Hoje eu vou dar aquela bagunçada na Lapa, naquele pique, só que de madrugada. Porque de madrugada é diferente, né? Sabe que quando a fia tá na rua, a braba, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Às vezes o pessoal pergunta. Rodrigo, pô, tu fica olhando pro lado toda hora. Meu irmão, aqui é Rio de Janeiro, meu irmão. Aqui é salseiro. Tem que ficar ligado em tudo. Até nos parceiros. Olha a Lapa aí, pessoal! Hoje eu vou dar aquela bagunçada no bom sentido. Claro, é no amor, tá? É no amor, é no amor. Aquela bagunçada na Lapa. Será que a gente vai pegar algumas reações bacanas? Algumas brisadas? E aí, estão curtindo as brisadas? Fala comigo, senhor bravo! Tá buzinando aí por quê, rapaz? Se não, eu tava aberto. Assim se assusta o pai. Minha pessoa, ó, que assalto! Aqui é Rio de Janeiro, hein, galera? Olha a Lapa aí, vocês gostam da Lapa? Os arcos da Lapa, o famoso os arcos da Lapa. Na Lapa acontece de tudo, pessoal. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Olha os mics ali. Vamos fazer um negócio. Qual vídeo vocês estão gostando mais? Na Lapa, lá no Baixo Leblon, lá que é o... O bairro lá nobre, né? O bairro de Rico. Vocês estão gostando mais na Lapa, na Barra. Na Barra também tem bacana. Eu gosto muito aqui do povão. Eu gosto de tudo que é lugar. Fala pra mim. Qual é o conteúdo mais bravo aí do canal? Acelero, na pista, sei lá. Em quadro. Qual que vocês estão curtindo mais? Hein? Fala comigo, seus bravos. Qual que vocês estão curtindo mais? Briso, ó. Eu acho. Nem vi. Tô ligado aqui nessa... Ver se dá pra fazer esse lance aqui. Ih, tá cheio pra caramba aqui. Não vai dar, não. Não vai dar, não. A Morena ali brisou de leve. Não, vamos fazer por aqui mesmo que é melhor. Já tá brisando, ó. De leve, fingi que nem vi. Vocês gostam, né, seus bravos? Fala com o pai. Já deixou a dedola no like? Hã? Beleza, então tamo junto. Já se inscreveu no canal? Já clicou no sino? Brisou. Já ativou o sininho? Hã? Acho que eu vou passar ali. Cuidado quando você vem na Lapa, pra você não entrar no lugar errado. Na Lapa tem de tudo. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Desca, salto. Não tô ouvindo falar nesse traço, não. Pessoal, às vezes tem gente que brisa, eu nem olho, nem consigo ver. Tô focado em outro lugar, brisou e eu acho que gostou, balançou a cabeça, entendeu? Bora. Isso empolgou, dançou. Morena do cabelo louro, brisou e ainda dançou. Tô passando bem devagarzinho pra pegar a reação. Eu sei que vocês curtem a pampa, né? Curtem a beça. Mas foi a brava que me fez descobrir que a reação das pessoas mudam quando você tá numa moto aqui, dessa aqui, sabia? Quando eu tinha a cava, pô, era uma baita moto. Pô, neguinho brisava, mas não é igual essa daqui, não é mesmo? Vamos aí, tio, vai me derrubar? Que isso? Vamos no amor. Entendeu? Então, foi algo que aconteceu. Aconteceu, nada foi planejado. Olha o Carioca da Gema aí. Aqui só entra nesse lugar aqui quem é Carioca da Gema. Brincadeira, pessoal. Pode entrar qualquer um, tá? É zoeira. Pai tá dando uma gastada de leve. Vamos ver o que tem aqui. O que tem aqui? Peguei a brisada. Ah, eu peguei. Essa eu peguei. Tá brisando demais. Ela tá olhando pra trás. A mina ali também tá olhando pra trás. Tá brisando direto. Olha. Vou olhar pra trás, vamos ver. Ah, ela tava brisando e parou de brisar. Ah, moleque. Cês gostam, né, Menosarda? Fala com o pai. O pai tá rouro. E tô naquele pique. Olha que eu nem cortei. Eu tô no totózinho. Eu tô no sapato. Eu tô devagarzinho, de leve. Olha o tiozinho lá da outra mesa lá brisou. Entendeu? Tô de leve no totó. Entendeu? Ainda não tô naquele pique, não. Que naquele pique, cê sabe que o negócio fica... Fica estreito, fica estreito, estreito, estreito. Vamos passando devagarzinho aqui. Aquela brisada ali foi forte. Uma dançou. Viu a... A menina viu a braba e dançou, rapaz. Foi isso mesmo, galera? Eu tô perguntando. Porque eu... Quando chegar em casa, eu vou voltar o vídeo pra ver. Então, cê já volta o vídeo aí e bota aí nos comentários. Eu não sei se ela já estava dançando. Ou se quando ela viu a braba, ela foi motivada a dançar. Porque a braba motiva geral. Muita gente. É isso aí, tio. Fechou o espaço aqui pra mim. Vamos que vamos. É. Pessoal, às vezes, você que vier aqui na Lapa, tá? Você pode... Não conhecer aqui direito, entendeu? E... Quando eu dou esse estoque pra você, não é preconceito, não. Eu vou falando da realidade aqui, tá? Aqui tem muito lugar que tem boneca, entendeu? Tem boneco. Então, cê já tá entendendo. Pô. Eu já tive... Não sei se eu já contei isso aqui. Uma pessoa da minha família distante, né? Que uma vez confundiu... A menina com a boneca. Eu não vou nem falar isso, que ele pode assistir o vídeo. Mas ele foi alertado a tempo. Mas quase caiu no golpe. Quase caiu no golpe da boneca. Entendeu? Então... A Lapa é isso aí. Não só na Lapa, né, meu irmão? Tem vários lugares, mas na Lapa é... É muito complicado. Eu não tenho nada contra esse pessoal, não, tá? É... Só zoeira mesmo. Entendeu? Zoeira mesmo. O pai aqui gosta de dar uma gastadinha, tá? Uma zoadinha. Mas o pai não tem nada de esse negócio, não. Calma aí, Japinha. Não atravessa agora não, que eu tô aqui. A pá, que tá um frio no Rio de Janeiro. Se fizer frio, meu irmão. Se fizer frio, você... Praticamente todo mundo vai embora. Eu tô achando que é porque... Na verdade choveu, né? Um pouquinho antes. Choveu, brisou, né? Não, não. Obrigado. Valeu. Choveu um pouquinho antes e fez o frio. Então... Muita gente vai embora. Rapaz, olha o nome da boate. Boas intenções e um bonequinho com a carinha de capeta E uma rogolinha de anjo. Não dá pra entender isso, não. Um bonequinho com a carinha... Olha lá lá em cima, tá vendo? Um bonequinho, brisou. Opa, brisou. Não faço nem ideia o que é esse negócio aqui. Mas puro esse bonequinho, agora eu já começo a desconfiar. Fala pra mim, qual é o seu palpite? O que você acha que é aquele troço ali? O que é aquilo ali? É discoteca? É barzinho? Pode dar a tua opinião aqui nos comentários que eu vou ler. Pode dar a opinião aqui nos comentários que eu vou ler. Aproveita e fala com o pai. O que vocês acham que é aquele bonequinho ali? Boas intenções, é isso mesmo? Me ajuda aí, pessoal. Bota aqui no comentário aqui. Ah, me divirta aqui nos comentários. Teve um vídeo que eu botei que, pô, o microfone bugou, cara. Foi um vídeo na estrada, um acelero maneiro. Aí, pra não perder o vídeo, é o sono. Só perdemos o sono por causa do microfone, porque choveu. Eu já tô pegando os macetes da GoPro. Quem tem GoPro fica ligado nisso aí. Quem tem GoPro. Se chover, meu irmão, tem que limpar o microfone, tá? Secar. E passa um óleozinho, um azeite, entendeu? Que... Que já... Que tira, né? A falha. E aí o sono falha quando chove, quando molha. Eu já botei logo o azeite, dá um som logo pra ficar naquele pique do fogo, entendeu? O pai tem fé. Fé em Deus que as coisas acontecem. Mas tem que pra fazer a nossa parte também, né? Entendeu? Então, eu botei o vídeo, pessoal. Eu sei que teve um pessoal aí que, pô, não gostou. Eu também prefiro com som, mas pra não perder o rolê. Eu sei que tem muita gente que curtiu, né? Eu botei uma música no fundo, assim, pra ficar... Um pouquinho suave na nave. Mas quando acontecer esse lance de eu botar a música, é porque o microfone bugou, entendeu? Mas foi... Agora eu já peguei esse macete, essa manha aí. E quando chove, eu pego chuva, eu já faço esse... Esse mistério aí de secar e passar o azeite. Ou óleo, né? Mas vamos que vamos. Tá muito silêncio aqui, meu irmão. Eu vou dar uma barulhada. Bora. Bora dar uma barulhada. Hã? Naquele pique, o que vocês acham? Fala com o pai, pô. Pode comentar aí pra eu ver. Barulho ou não? Azucrino ou não? Toca o pânico ou não? Toca o terror ou não? Hã? Fala com o pai! Ô, vamos lá. Tô com a mão coçando. Tá coçando a mão aqui, ó. Tá coçando. Opa! Tá coçando. Tá filmando o que aí, tio? Hã? O maluco ali tá filmando. Tá tirando foto, eu acho. Ah, eu acho que eu vou dar uma barulhada ali. Vou dar uma azucrino de leve. Vamos ver.